É o flash, malandramente, tá ligado Vem menina louca, senta no capupa Rebora a latica, senta no cachorra Gosta o teu poder, desce pra minha notituda Só no talentinho ela vai jogando a pupa Que bicha boa do caralho Tô muito louca e viajei nesse novembro A cara do crime e do ciclone escambosei Tô muito louca e vou se torna assim pra ti Só no talentinho, só no talentinho Gosta, nóis te pega e te machuca Gosta, nóis te pega e te machuca Tá ligado, né? Gosta, nóis te pega e te machuca Tá ligado, né? Gosta, nóis te pega e te machuca Tem menina louca, senta no capupa Rebora a latica, senta no cachorra Mostra o teu poder, desce pra minha notituda Só no talentinho ela vai jogando a pupa Que bicha boa do caralho Tô muito louca e viajei nesse novembro A cara do crime e do ciclone escambosei Tô muito louca e vou se torna assim pra ti Só no talentinho Só no talentinho Gosta, nóis te pega e te machuca Gosta, nóis te pega e te machuca Tá ligado, né? Gosta, nóis te pega e te machuca Tá ligado, né? Gosta, nóis te pega e te machuca Gosta, nóis te pega e te machuca Gosta, nóis te pega e te machuca Alícia Mubit Trapano, 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 trapano Pra nós te pega, pra nós te pega, pra nós te pega Pega e te machuca